Esta é a Avenida Progresso, que de progresso, de acordo com os moradores, não tem nada. Isso porque eles reclamam que em dia de sol é a poeira que acaba tomando conta da rua e invadindo as residências. Já quando chove, além dos alagamentos, também muita lama toma conta da rua, o que impossibilita a passagem tanto dos pedestres quanto dos motoristas. Seu Adelino mora na Avenida Progresso há 24 anos e está indignado com o que vê todos os anos na rua em frente à sua casa. O meu problema aqui, Deus me livre, é uma tristeza, né? Há álcool, as enchentes, o relaxamento com a rua, né? Que não tem gênio. Quando chove, oito dias, a gente está tolado no barro oito dias, né? Para andar aí é só de bota, não é um calçado de bota, se não sai com a roupa que é um barro. E ninguém está vendo isso, né? Aí, ó, derrubou tudo, a taipa aí, ó. Alguém viu que caiu tudo isso aí? Ninguém viu, né? Quando chove, que enche aqui, nós ficamos presos. Se tiver que não viu um caíco aqui, os bombeiros, é capaz de morrer uma pessoa aí sem recurso. Nelson Bortoloso, que tem um estabelecimento comercial na Avenida Progresso, relata que já perdeu as esperanças de que alguma melhoria seja feita. A Aru aqui, ela, eu já tenho uma oficininha aqui há 20 anos, sempre tivemos esse problema e continua a mesma coisa. De vez em quando alguém aparece, diz que vai fazer alguma coisa, que vai mudar, mas infelizmente é do jeito que vocês estão vendo, cai e não arruma não. Aqui não tem jeito, nós estamos, nesse sentido, nós estamos abandonados. Ninguém faz nada, só política. Todo mundo entra lá dentro, diz que vai fazer alguma coisa, mas não faz nada, nada. 20 anos que eu tenho oficina aqui, sempre esse problema. Não é problema da água, porque o muro não vai resolver o problema da água, mas pelo menos a rua, para nós ter acesso, pelo menos para chegar na casa. Eu, eu não moro aqui, mas tem pessoas que moram na frente, não conseguem nem chegar em casa. Põe as crianças na escola por aí, dia de chuva, chega na escola, tudo sujo. E nós estamos praticamente no centro. Continua a mesma coisa de 20 anos atrás, vai mais 20 e não vai mudar. Eu não tenho esperança que muda. Não vai mudar, enquanto nós não se reunir, ou bloquear a rua, ou então plantar árvore, de fora a fora aqui, fazer uma floresta. De ninguém passa, diz, sabe que não é rua. Porque não é rua isso aqui. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui tem que trazer pessoas mais capacitadas para ver o que está acontecendo aqui. Que não pode ficar assim. Porque quando os políticos vêm de Curitiba, vêm de outra, por que não traz aqui para passar nessa rua para mostrar o que está acontecendo aqui? Não é deles, vão pelo asfalto, onde é bonito. Só mostra a rua faixa. Faixa de pedestre, mas isso aqui continua a mesma coisa, não vai mudar não. Se enquanto nós não se reunir, fazer o que não vai mudar. Eu não tenho esperança mais não. É 20 anos que eu estou aqui. Isso já vem de muito tempo. Cada um que entra lá dentro, promete. Mas não faz nada. Obrigado. Obrigado.